Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Silvano Pereira, eu sou cearense, eu comecei fazendo teatro em 97, e aí no ano de 2000 eu fui morar numa comunidade, na região metropolitária de Fortaleza, onde eu passei a conviver com muitas travestis e muitos transformistas. E essas travestis e transformistas, durante a noite, elas se relacionavam com os caras, mas durante o dia elas sofriam muito preconceito, inclusive dos próprios caras. E aí como eu fazia teatro, já na época eu ficava me perguntando como que essa minha inquietação, essa minha angústia, podia se tornar uma coisa maior, que as pessoas também se questionassem sobre isso, e que essa discussão viesse para as mesas das pessoas também. E foi então que surgiu o meu primeiro espetáculo sobre travestis e transformistas, que se chamava Uma Flor de Dano. Esse espetáculo estreou em 2002, e é nele que surge essa figura. Gisele nasce como uma personagem, só que com o passar do tempo ela vai tomando uma proporção na minha vida, que hoje eu não sei dizer exatamente onde começa o Silveiro e onde termina a Gisele. É uma sensação meio esquizofrênica, porque, por exemplo, se eu sair de noite de Gisele, aí no dia seguinte eu esqueci de tirar o esmalte, e aí eu vou no supermercado comprar alguma coisa, ou vou pagar uma passagem de ônibus, e a pessoa olha, eu estou com as unhas femininas mais vestidas de Silveiro. Na verdade eu não posso nem criticar, porque nem eu mesmo sei naquele momento que parte do corpo é o Silveiro e que parte do corpo é a Gisele. Boa noite, senhoras e senhores, por causa da Renato em Voluntar, se o cara quer ver aqui dia de 20 triunfos sobre este escenário, hoje eu vou estar aqui, com o visito. Assim que se suspende a fusão. Pero, que não tem nada a ver falar a ti, é uma vez que ver o teatro, é uma pena que eu vai dar. Se o que vai, eu prometo entretenido contando uma história de minha vida. Sim? Sim! Boa, que rico! Minha papá e minha irmã Pedro Almodóvar. Minha mamãe Rita Levich. Minha mamãe Rita Levich, Amodóvar. Sim, sim, minha irmã e minha irmã são duas personalidades muito formosas, mas eu sou muito autêntica. Olha que coisa! Doce na minha vida. Rasgando de ojo, 80 mil. Nariz, nada, estás como na cidade. 32, porque eu não sou nenhum monstro, 70 cada uma. Sim, minha irmã e... Labio, frente, pómulo, cadera e culo. 100 mil por litro. Pode fazer a conta porque eu já perdi. Limatura de mandíbula, 200 mil. Depilação da léss, 60 mil por sessão. Se é muito barbado, precisa de 4 ou 5 sessão. Mas se eu for clônica fia, necessita mais, claro. A comentário dizia da senhora. Eu gosto muito de ser autêntica, porque uma mulher é mais autêntica, quanto mais você parece com a família de si mesmo. Ela é mais autêntica, porque uma mulher é mais autêntica. Ela 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 é mais autêntica. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu senti medo Sei lá, medo de diversas coisas Medo do escuro, da velocidade dos carros Dos olhares inquisidores Medo de violência da polícia Medo delas, medo de falar uma besteira De não ser aceito Medo de emoções, sentimentos desconhecidos Inclusive medo disso De tocar mais uma vez neste assunto Eu senti medo Sei lá, medo de diversas coisas Medo do escuro Da velocidade dos carros Dos olhares inquisidores Medo de violência da polícia Medo delas Medo de falar uma besteira De não ser aceito Medo de emoções, sentimentos desconhecidos Inclusive medo disso agora De tocar mais uma vez neste assunto Mas isso foi bom Aliás, isso foi muito bom Porque eu percebi que o medo Não é um privilégio meu De artista inquieto O medo é uma constante na vida delas Medo de não ter casa De não ter dinheiro De não ter comida De não ser aceita socialmente Medo de solidão Violência e morte O medo me aproximou delas Talvez porque esse foi o primeiro sentimento Que a gente percebeu Que já tinha desde sempre Afinal de contas Todo mundo sente isso Depois ele foi capaz De se transformar em Facinho E amizade Nós nunca nos tratamos desiguais Do mesmo jeito que eu buscava histórias Elas reivindicavam coisas Da minha vida pessoal Como desejos Práticas Angústias Às vezes até questionavam Os meus ideais Reciprocidade era uma lei Mas nem tudo são flores A violência verbal e física Também são leis no mundo da noite E isso fortalece muito O medo de quem vive nesse universo A violência verbal é corriqueira Você encontra em qualquer lugar Numa esquina Numa rua Numa praça qualquer Até mesmo numa caixa de supermercado Mas a violência física Pá Como elas dizem A violência física Nossa A violência física Essa eu acho que eu nunca vou conseguir explicar A violência física De outra Então próxima ela vem É noite Talvez por isso Elas costumam acontecer Pois no escuro Será mais fácil de ser Mataram elas Um tiro Na cabeça De cada uma Lá Numa esquina Nessas qualquer Onde o asfalto Deixe ser cinza Iluminado por faróis De carros Em caminhos distintos Lá elas viviam Seus sonhos Simulados Ou o que sobrou deles Usavam o vermelho Na boca E nas bochechas E os olhos eram Marrons Escomassados Mas no fundo Ainda se via luz E sonho Sempre sonho Vestidas com roupas Que para alguns recatados Pode parecer agressivo Mas que para pessoas sensatas Não passa apenas De poder ser Lá Após uma curva pequena Elas entravam E saiam dos carros Apenas para dar amor E vida Aqueles que procuram Não tem coragem De mostrar Porque elas sim São farajosas Elas mostram Elas vendem Ou simplesmente Dando Lá Algo onde já não Era mais tão Diferentes Ou nunca foram Já que ali Aprenderam a ser Viver Estar Não demorou muito Até que se ouvisse O primeiro barulho E junto Num líquido salgado Que escorriu Com suas bochechas Veio um líquido vermelho Quente Escarlate Como seu batom Manchando Todo o asfalto Antes Apenas o tempo De se olharem E darem as mãos O que teria passado Com suas cabeças Para darem as mãos Nesse exato momento Isso Nós nunca vamos saber Associdades Associdades Marcos Santana 28 anos Sexo masculino Mais conhecido Como Gabriela João Alencar 23 anos Sexo masculino Mais conhecido Como Milena Encontradas Na região De motéis Em Goiânia Mãos dadas Tiros na cabeça Até hoje Nenhum dos suspeitos Pelo homicídio Foi preso Meninas de motores Meninas de motores Se não são tão bonitas Pra vida Se já ouve o mundo Se lançou no mar Meninas de motores Se não são tão bonitas Pra vida Se já ouve o mundo Se lançou no mar Aos são as mesmas meninas Brincando de boneco Sentar na tua esquina Aos são as mesmas meninas Com a gilete de baixo da rima Aos são as mesmas meninas Espeitos lá no morro Seguem suas finas Aos são as mesmas meninas De salvar a cunha Pisar na ferida Uma desgraça Se ele os passos de outra Então próximo ela veio Tua irmã se afogou Na arte Inclinado sobre o riacho Vésse um salgueiro choroso Com suas folhas Corte cinzas Refletidas na água Lá ela fazia Umas coronas misteriosas Com brotos de ouro Artigas, margaridas E umas flores roxas Dos nossos rudes pastores Dorm nomes grosseiros Mas que nossas recatadas Dozelas chamam De dentro de diventa Lá então ela subiu Pelos galhos retorcidos Para pendurar sua coroa E elas juntam Caíram na água Ela flutuou por um tempo Como se fosse uma sereia Então ela começou a cantar A cantar inconsciente Inconsciente de sua própria desgraça Como se fosse uma criatura Daquele riacho Não demorou muito Até que suas vestimentas Começaram a ficar pesadas E arrastaram ela Naquele canto mediodioso Para a sua morte do outro Afogada Afogada Meninas de pontas Meninas de pontas Meninas de pontas Meninas de pontas Nada a fazer Nada a fazer Nada a fazer A não ser ficar aqui trancado No meu apartamento Lavando as minhas mãos sujas de sangue Um sangue que não é meu Uma culpa que não é minha Mas não adianta Por mais que eu lave Esse maldito sangue Não saia das minhas mãos Então eu fico aqui Trancado no meu apartamento Não, isso eu não vou fazer Isso eu não sou capaz de fazer Eu vou pra rua Eu vou pra noite Eu vou pra chuva Porque o universo chora E vocês querendo ou não Acreditar em algum lugar Nesse fim de mundo Alguém tem que te falar por isso Eu vou pra rua Da noite Da chuva Uma chuva Fina Persistente Mas com Relâmpagos de catástrofe futura O amanhã O depois O que vai acontecer Relaxa, baby Barquinho na correnteza Deus dará O que tem de acontecer Acontecerá Eram coisas assim Meio burras Deu que era Estudia pensando ultimamente Então eu decidi andar Andar sem pensar Apenas andar e olhar Olhar as pessoas As vitrines Os carros Descargas de monóxido de carbono Anjos, bandidos Fadas, piradas Eu precisava Eu precisava encontrar alguém Que me tirasse da cabeça O pecado de querer abrir o gás Foi quando eu me lembrei Eu me lembrei de um livro O livro do Caio Fernando Abreu Que dizia E sonho Que se sonho Que se estende Em rua Em rua Em rua Em vão Foi então que eu a vi Sentada num bar Um bar brega Uma prostituta travestiça Mais visível dela Maquiagem mal feita Cabelo mal feito Explícita Nem um pouco sutil Sentada no bar Ela e um jovem Conversavam e tomavam Uma cerveja A prostituta Acabasse de chorar Sem escândalo Sem gemidos Sem soluços Ela chorava devagar Mas ela chorava de verdade Ela parecia um palhaço Um palhaço triste Nesses que ficam Observando a rua De vez em quando Ela dava um gole Na cerveja E voltava a chorar Sem se importar Que as pessoas Que passavam Ficavam assim Olhando o seu sofrimento Eu vi Mas ela não me viu Aliás Eu acho que ela não via Mais ninguém Ela estava tão perdida Na própria dor Que ficava até um tanto cego Ninguém parou Eu não parei Mas também parava por quê Não é? Não era um espetáculo Imperdível Uma dor Reluzente de leão Ela não estava Enquadrada Decupada Não era uma exposição Numa galeria Ela parecia um lençol Desses sujos De um mês sem gravar Buraco De um lençol De sapato Furo De uma meia Um dente calhado Ela era para aquelas Que habitam Na camada Que as pedroças da vida Mas nunca recebeu Uma bendita leveza Como um bom dia Um beijo no bolso Boa tarde Um botão de rosas Boa noite Uma música de Caetano Três travestis Traçam perfis Na praça Lápis e giz Três travestis Outra em nariz Fumaça Lótus e lis Três traves de anis Cachaça Três travestis Três travestis Três travestis Três travestis Três travestis Quem é que diz Quem é feliz Quem passa Rez Três travestis Três travestis Três travestis De raça Deixa o país enxergar isso de graça Eu sou Ophélia, aquela que o rio não conservou A mulher na forca, com as veias cortadas, a cabeça no fogão a gás Ontem deixei de me matar Eu estou só Com os meus seios, as minhas coxas, o meu ventre Arrebento-los Os instrumentos do meu cativeiro A cadeira, a mesa, a cama Destruo o campo de batalha que foi meu lar Eu abro as portas para que o vento possa entrar e grito do mundo Despedaço as janelas Com as mãos chamando Eu rasgo as fotografias dos homens que amei Que se serviram de mim na cama, na cadeira, na mesa, no chão Toco fogo na minha prisão Eu jogo as minhas roupas no fogo Resumo do meu peito o relógio que foi o meu coração e vou para a rua Vizinho Vem o próprio céu Quem é que diz que eu feliz e rosa? A contorne, o chamariz, a casa Três revestidos, três colindres de raça Que ridícula é a minha dor Olhando para aquela travesti sentada, sofrendo e bebendo no bar Que ridícula é a minha dor Aliás, aquela travesti sorriu Maltratada, humilhada, abandonada, julgada, vulgar Cheia de dívidas, cheia de doenças, morrendo de medo Alguém aqui já sentiu isso alguma vez na vida? Que bom Porque isso prova que somos todos iguais Depois eu fui para casa No meio do caminho, um amigo meu me ligou dizendo que estava sofrendo muito E se eu podia ajudá-lo com a dor dele Claro Não por nobreza, mas eu acho que ia ajudar a cuidar da dor dele Talvez fizesse a esquecer a minha O que de fato fez Quando eu cheguei lá Ele me perguntou por que sofrer dói tanto Eu disse Sei lá, eu acho que é daí que nascem as canções Aí eu contei para ele da travesti sentada, sofrendo e bebendo no bar Mas eu também me lembrei de uma outra história No final da década de setembro Saindo do interior para a capital Com pouquíssimas coisas na bagagem Mas com vontade enorme De conhecer o mundo E principalmente A si mesma Marcele Esse foi o nome que ela escolheu Para descobrir a minha identidade Marcele, desde pequenininha Já se sentia diferente dos amiguinhos Mas não podia contar com o apoio dos pais Ou qualquer outra pessoa da comunidade que morava Então Marcele ficou só Desamparado Sem poder conversar Desagafar Se mostrar E apenas um pensamento Pairando sobre sua cabeça To be Or not to be That's the question That's the point Marcele então Conheceu uma freira Que gostava muito dela E conseguiu para ela Um emprego na Santa Casa de Pistercote E é essa a oportunidade Que faz da nossa personagem A principal desse ponto Até um pouco de fadas Marcele então É a nossa siderala Dos pés grandes Que trabalhou muito Lavou muita roupa Limpou muito o chão Mas o pouquíssimo dinheiro Que ganhava Mal dava para Comprar com vestido Ou pagava aluguel No quartinho Onde morava Em seu primeiro dia de trabalho Marcele conheceu Queixe A nossa branca de neve Queixe já tinha sido expulsa Dos palácios Agora ela trabalhava na noite Na floresta Prestando serviços Para anões Ou os príncipes Véreos Ou quem mais Pudesse pagar Pelos seus serviços Quente e Marcele Se tornaram grandes amigas E branca ensinou Para a Cinti Coisas importantes Como Maçãs envenenadas Feiticeiras Madrastas Gavetinas Hormônios Silicone Mega Rodara Ere Bola Cor de Águila E o principal de todos O feitiço de Águila De dia A realidade De noite Mission Não podemos deixar de falar Dos vilões Dos feitiços Os bandidos A nossa história Os Alibãs Quando os Alibãs Apareciam As nossas princesas Fugiam Se camuflavam Pulavam dentro D'água Se escondiam Nas árvores Do parque Porque se elas Fossem pegas Pelos Alibãs Se elas fossem Pegas pelos Alibãs Vocês não podem Imaginar O que podia acontecer Aliás eu acho Que todas elas Os irmãos Green O Walt Disney Não pensaram Em coisa pior Aliás eu acho Que o Walt Disney A pessoa Quando ele fez aquele filme Bambi o viadinho A viada mãe Vai pro meio da floresta E aí vem uma névoa E de repente Só se escuta um tiro E o resto do filme todo Ninguém sabe o que aconteceu Bom Era mais ou menos isso O que aconteceu Com as nossas princesas Mas ela Não conseguiu Trabalhar na noite Ela foi para um novo emprego E nesse longo trabalho Ela ajudou Várias outras princesas Como Brancas de Neves Cidranelas Rapunzéis Belas Adorpecidas Chicas da Silva Coisa da Arno Gel Cês da Canta Talvez Cristais Castanhas E principalmente Aquelas que sofriam De uma doença terrível Provocada por uma sociedade Drenha e cruel Marcela então Jogou fora A camada Casca doce da vida E ficou um pouco Mais doce Mas ainda um pouco ácida Marcela e guarda Marcela e guarda Marcela e guarda A gente só vai dar para esse lado Marcela e guarda No seu miolo Ainda uma dureza Uma marca Que algumas pessoas Conseguem comer Já outras Jamais vão comer O que é 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 Eu queria contar a história de Bruna Bruna eu conheci no Rio de Janeiro Bruna trabalha de segunda a sexta Das 7h às 17h O serviço militar Bruna é transexual Bruna mora com um rapaz de 22 anos Que é completamente apaixonado por ela E o que ela mais gosta de fazer É acordar de manhã, preparar o café e levar pra ele na cama Depois ela arruma a casa toda E ao meio dia grita Amor vem pra casa e o almoço tá pronto Para algumas mulheres Isso pode parecer não ser mulher Pode parecer ser amém Mas para Bruna É uma felicidade sem tamanho Daqui a 3 anos Bruna vai se aposentar A primeira coisa que ela vai fazer É colocar peitos Deixar os cabelos crescerem E se casar É a primeira coisa que ela vai fazer Camão Então Obrigado. Para os homens daqui eu sou exótica, estranha, bizarra, ameaçadora, perigosa. Sabe, eu fico pensando que se eu pudesse escolher e voltar atrás eu nem seria isso que sou. Não é porque eu não gosto, mas eu acho que viver de outro jeito deve ser bem melhor. Sabe o que eu vejo todo dia quando eu abro a minha janela de manhã? Cascas de laranja, bananas, sacos plásticos, palitos de picolé, copos descartáveis e esse maldito cheiro de macabra nunca. Às vezes eu fico pensando que onde eu vivo nenhum mapa existe. Sabe o que eu vejo todo dia quando eu abro a minha janela de manhã? Isso não é verdade. Às vezes eu acho que eu estou ficando é louca. Talvez isso seja apenas um refrão de um samba famoso que um cara quis pichar aqui bem na minha frente para quando eu abri ficar mais feliz. Isso não é verdade? Mas isso é verdade. Aliás, eu vivo num mundo de imaginação, onde verdade é muito mais uma questão de vontade do que ser de fato. A imaginação é bem como diz. Ah, sabe o que me faz lembrar a verdade? As baratas. O vizinho aqui de baixo detetizou a casa dele. Ao invés de morrer, as desgraçadas subiram aqui para o meu apartamento. Como se eu fosse uma prima distante. Elas precisavam de ajuda. Elas passam de aí, ó. Em cima da louça suja, da roupa. Podiam nadar, né? Tem o menos assim, acho que dá para apagar o dinheiro. Ah, eu queria lutar uma música. Deixa eu começar. Essa música que eu estou pensando em colocar, eu estou estudando ela para um show, sabe? É um show que eu quero fazer. Na verdade, é uma música que as travesti não vão curtir, porque ela não tem aquela gritaria, aquela tragédia de todas que elas fazem. Mas eu curto muito por causa da letra. É uma letra bem bonita. Os remortos vêm quando você já está um pouco mais velho. Veja, realmente, no momento mais escuro. Eu não consigo ver o caminho. Os mortos vivos vêm para brincar. Cada demônio que é o seu pedaço de carne. Você tem que aprender a música em português e em inglês para saber facilitar. Principalmente quando você não sabe inglês. Porque aí você fica lembrando da palavra em português. É bem mais escuro antes da madrugada. Às vezes eu fiquei meio louca, meio certa. Mas eu não consigo acreditar que deixei que passasse para trás. Essa parte eu não sei. Tem um truque que a gente faz que vai ficar fazendo um, dois, três, quatro, mesmo da música, assim, para a pessoa acreditar. Vou fazer grosseiro, vai, para vocês verem. É assim, ó. Livre-se! 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 É mesmo a gente fez dançar. Quando o demônio está nas suas costas, então... Livre-se, tempo! Livre-se! Livre-se, tempo! Livre-se! 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 É bem mais difícil dançar. Quando o demônio está nas suas costas Então livre-se, livre-se, livre-se Agora o que a mágica eu mais gosto Ela fala de procurar uma coisa E você encontra-la completamente diferente E agora Procurando o paraíso Eu encontrei o demônio Procurando o paraíso Eu encontrei o demônio Procurando o paraíso Eu encontrei o demônio em mim Em mim eu encontrei o demônio Em mim É bem mais difícil dançar O demônio está nas suas costas Então livre-se Livre-se, livre-se, livre-se Livre-se Essa é uma carta de minha mãe Bombaça 11 de agosto de 96 Meu querido filho, meu abraço Em mim há muitas saudades Ao iniciar estas poucas linhas Ao mesmo tempo eu obtive as suas Espero que esta encontre gozando A mais perfeita alegria e felicidade Desejo que cada momento de sua vida Seja de alegrias, harmonias e paz Deus te abençoe Deus te abençoe, meu filho Saiba que eu gosto muito de você E quero muito E sinto muito de saudades Não esqueça disso Que acabo de me dizer Eu não tenho muito para lhe oferecer Mas todos os dias eu quero a Deus E digo a sua felicidade Meu filho, você está bem? Espero que sim Se não estiver mesmo pobre Como eu sou Eu recebo de todo o meu coração Eu não tenho muito para lhe dar Mas eu tenho meu amor Eu não tenho nada para lhe mandar Mas eu mando meu abraço E gratidão Olha, eu estou bem Graças a Deus Eu fiquei muito triste Por não ter te visto Mas só de saber que você está bem Eu já fico melhor Seu pai não voltou Ele está trabalhando fora com o Moraes A Cristiana ainda não teve menino E a Nasta e o Carlos estão muito bem Aqui a gente continua na mesa Fizemos pouco Fizemos muita dificuldade Mas é isso mesmo Eu espero que Deus nos abençoe Um monte de boca nessa vida Juntos agradecemos o presente A toalha Eu gostei muito Obrigado Não precisava Seu pai nem viu a camisa Porque ele está viajando fora Olha, aqui está tudo bem Eu espero que com você também Um abraço Seu pai Seus irmãos E o meu Muito forte para você De sua mãe Dá você um grande abraço Rita Eu saí de casa muito cedo Eu não conseguia viver com a minha família Desde os meus sete anos de idade Quando eu me entendo com gente Me vê que meu pai já era bem difícil Anda como um homem Fala como um homem Respira como um homem Conversa como um homem Se comporta como um homem Eu não estou fazendo isso Como se eu fosse uma mulher Estou fazendo isso Como eu sou de verdade A escola também É um pouco diferente A escola deveria ser um lugar Então você aprende a se comportar A se auto-envolver A viver melhor Sabe o que eu aprendi na escola? Essa é uma disciplina Que não está registrada Nas escolas E que você é obrigado a fazer Sabe o que me dava mais medo Na escola? O masculino eu odiava O feminino eu não podia entrar Então eu passava a manhã inteira Sem fazer xixi Eu só urinava Para eu chegar sem casa Agora mesmo assim Eu terminei o primeiro grau O segundo grau Entrei em uma faculdade Faculdade Lugar de pessoas alérgicas Mentes liberais Cabeças livres Lá eu falei um pouco diferente As pessoas me tratavam como um homem Mesmo eu comando hormônio Mesmo eu de silicone Mesmo eu de salto alto Mesmo eu de cabelo comprido Maquiado Mesmo eu pedido Para ser chamada O meu nome feminino Eles me chamavam O meu nome masculino Então sabe o que eu fiz? Mandei toda uma puta que pariu Eu já tava feminino mesmo Cabelo comprido Salto alto Maquiagem Contar do que? Mas com o meu nome Foi isso que eu fiz Joguei fora O meu lado masculino Seja bem-vindo O meu lado feminino Ser um homem perfeito Não quero o meu lado masculino Se de novo Se de novo Se de novo Se de novo Eu sou um homem feminino Oi, oi, oi E acredito Que o belo Te amei Conseguiu, hein? Fui trabalhar Na livraria Lá Os clientes não sabiam Se estavam sendo atendidos Por um homem Ou por uma mulher O gerente achou Que era inconveniente Então, pronto Me demitiu Depois Fui trabalhar No salão de beleza Lá Eu conheci muito viável Muito puto Muito travesti Muito trans Também ouvi falar Mais sobre silicone Hormônio Fiquei mais bonita Mais feminina Os clientes começaram A me encantar Daí de cima Agora no salão Uma travesti Que foi toda Começou a ficar Com ciúmes E me demitiu Então Sem dinheiro Sem dinheiro Sem religião Sem profissão Não foi barato Sem dinheiro A pobreza E a teufazia A pobreza E a teufazia A pobreza E a teufazia O amor é tudo E a mente de que o merente E a mente Eu queria contar a história de Dani Dani, eu conheci Meu PCPA Presídio Central de Porto Alegre É o segundo presídio no país que tem mal Só para travestis e companheiros O primeiro fica em Belo Horizonte Dani é um companheiro No meu primeiro dia de oficina de teatro Com elas, a Maiara, uma das detentas No final ela se aproximou e disse que Dos cinco anos que ela está lá dentro Foi a primeira vez que ela se sentiu livre Era como se ela tivesse pulado A janela pro lado do muro E voltava a ser criança de novo No final O Dani Boy Ele se aproximou com essa alufada Que ele mesmo fez Com material que é doado Tecido, agulha, linha E eles fazem para vender E aí o Dani me deu dizendo que era um presente Como uma forma de agradecimento Pelo que eu tinha feito por eles naquele dia Bom, depois eu fui para a batalha Eu fui trabalhar na noite Foi quando eu conheci um galetão de 22 anos Dois meses Dois meses eu tinha alugado no apartamento E a gente estava morando juntos Foi quando começou a merda Ele não gostava que eu fizesse programa Ah, tá Então eu não posso mais fazer pista, meu amor Então me diz como é que a gente vai fazer para se sustentar Aliás, me diz como é que eu vou fazer para sustentar você Porque é isso que vai acontecer, não é? É, ele não precisa jogar na cara Não é jogar na cara Não é jogar na cara Não é jogar na cara Nada a ver com isso Só que você não realiza Porque a única maneira que eu tenho que sustentar essa casa É fazer um programa Se não for assim Fazendo faxinha na casa dos outros É que não dá para pagar Essa sua cuequinha calventai, não é? Essa sua camisete Andou de gabã Nesse teu perfume para o rabã Se não estiver contente, meu amor Procura outra Para você tudo se resolve fácil Não é fácil Não vai dizer que é fácil Porque a minha vida não tem nada de fácil não Porque eu não quero passar a noite Eu não quero ficar trabalhando, dando o cu Ficar aqui de manhã e ficar em pé de guerra com você Isso é que eu não estou afim Eu só acho que você não precisa ficar tão arrumada Para os homens na rua Aí é que você se engana Porque a primeira regra da noite É ficar bonita, arrumada O carro só para se você estiver bonita De longe De longe o carro não olha E o cara já tem esse pau grande Aí é que ele está interessado em você Se você estiver toda desarrumada Parecendo uma mulambeta na esquina Vai achar o quê? Que é uma craqueira Vai chupar o pau da real Não paga tudo isso que você usa, não é? Então Ai, tá bom Tá bom, vamos fazer o seguinte Pra gente não ficar mais em confusão Eu vou fazer em uma porquê Eu vou sair pra rua Sem mudar vestido novo Sem me maquiar Sem me perfumar Aliás, eu vou só amarrar o cabelo e pronto Agora O dinheiro vai diminuir E eu não vou ficar nessa sozinha, não, viu? Será que foi uma merda, né? Quem não me deixou sozinha? Eu saio pra fazer programa Eu tava meio ali atrás, escondido na moto Arrava o carro assim Na frente do papel Me tirava direito do carro Pelos cabelos Não jogava ali nas palmas E me dava uma chuva ali mesmo Na frente do cliente O cliente, às vezes, achava que era uma salva Não tem nada a ver com isso Vai embora com a gente com essa Duas semanas depois Eu tinha que chupar o peito de graça Pra tirar o postrangimento Eu chegava em casa Na ponta dos pés Pra não me incomodar Tomava banho no escuro Pra não acordar E aí Trabalhou muito hoje Ah, enche o saco Não Cadê? Gozaram de onde? Você já disse, enche o saco Gozaram de onde você? O teu cu foi? Acordou? Quer dizer que eu vou te beijar Com a ponta da galã dos outros Sabe? Acabei de manchar no corpo Feche o nariz de pôr Sai de sua merda Sai de sua merda Sai de sua merda Sai de sua merda Sai Aliás, não vá abrir a porra Nessa porta Você não sai daqui Eu passei o dia inteiro Trancado da companhia Só saí quando ele foi comprar um cigarro Daí eu peguei um lençol Juntei tudo com a roupa minha Fiz uma trouxa e fui embora Deixei tudo pra ele Deixei Televisão Jaladeia DVD Microcisto Ficão Não levei nada Fui morar num outro estado Uma amiga minha Ela Trabalhava numa boate Foi quando eu conheci o outro lado da noite Ela Era artista Bicho Tu devia fazer um show Qualquer dia desse Sabia? Que fazer show Eu não nasci pra fazer show Eu nasci foi pra ajudar os outros Aliás, foi pra isso que eu vim pra cá Não foi pra ajudar você Olha que coisa chique De todas as bichas que trabalham nessa boate Tem algo que tem uma camareira Que nada Com esse nariz que você tem ali Não precisa nem de muita coisa Aliás, qualquer dia desse Eu não quero dar pra cá Se não quero dar pra cá Eu tô matou também Tô falando disso não, bicho louca Tô falando de quebrar em maquiagem Tô com queijo, na bochecha Tô com o rosto na guleta Feminina Ó Decora a música Que eu vou falar com o dono da boate Em uma semana eu tô em cima desse palco daí Arrasando e afilhado da menina Vai ter em cima de palco daí Eu que não acreditei Eu passei a semana inteira decorando a música Chegou assim no dia Ela trouxe um pico-mão babado assim Pra quem sabe Porque eu tinha o cabelo com preto Eu tinha o cabelo grande Mas o babado mesmo Vai usar o pico-mão O bico-mão Que faz o bicho ficar todo com inveja Era um dia assim bem especial Sabe? Um dia que só quem pode fazer show É tipo um show de talentos E aí quando eu vi a boate Ela tava assim lotada Todo mundo gritando no meu nome Que ela tinha feito a maior tossida Pra ganhar como madrinha E aí quando eu vi eu tava lá A música alta E eu fazendo aquele show Perdi-me no nome Hoje pode chamar-me de tu Dansei em palácios Hoje danço na rua Lêncio Vestir-me de sonhos Hoje viço as pernas na estrada Disser-me voltar Quando se volta à rodada Eu não sei Se um anjo me chama Eu não sei Se um anjo me chama Se os irmãos na cama Se ela pode esperar Eu não sei se a noite me leva lá Eu ouço meu dedo na treva O fim quer me buscar Sanderia menina Tudo escuro foi porta escandarte Apagaram-se as luzes É o futuro que parte Escrevi o desejo Em corações que já esqueci Conceito as maneiras por perto de mim Eu não sei se a noite me leva Eu não sei se o homem está na cama E o céu não pode se dar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu dedo na treva O fim quer me buscar Trouxe pouco Levo menos A distância até o fundo É tão pequeno O fundo é tão pequeno A quinta E o amor É tão bom O amor É tão bom O amor O amor É tão bom O amor É tão bom O amor É tão bom Eu acho que essa foi a primeira vez na vida Que eu me senti gente De verdade Eu era artista As pessoas com os olhos brilhando Sofrindo Me aplaudindo E eu ali em cima Tem gente que acha que a gente faz É arte Que a artista mesmo é o ator Que o bailarino Fica seis meses e um ano, sei lá Decorando um texto pra fazer alguma coisa Meu cu Pra Fernanda Montenegro Meu cu Meu cu Pra Paulo Alcântano Meu cu Pra Marco Manini Meu cu Pra Raiz Meu cu Meu cu Eu sei que é um monte de bicho aí Que sobe no palco Pegou uma peruca emprestada Um vestígio e diz que é artista Mas eu não, não, não Eu nunca sinto diferente nem desse aí Que eu falei, não Eu tô em cima do palco fazendo Uma Maria Bethânia Uma Maris Regina Uma Maris Regina Uma Clara Nunes Eu me ensino como se eu fosse Garbentos Eu queria contar a história de Fabi Fabi eu também conheci no Presídio Central Era o meu segundo dia de oficina Eu pedi pra que elas fizessem uma coisa Que era do cotidiano Mas que fosse algo do passado, sabe? Alguma coisa que elas lembrassem da adolescência Da infância delas E aí a Fabi ela me levou pra um canto na sala Que tinha um... Uma janela de vidro E aí dessa janela dava pra ver Uma colina bem verde E tinha uma casinha branca lá em cima Tá vendo a minha almexa? É a casa da minha avó É a casa da sua avó? É a casa da minha avó E como é que você se sente indo pra cá E olhando pra isso? Dava demais? Fico só pensando O que é que eles estão fazendo agora Na hora que essa, sabe? Mas o livro tá lá Não quer nem conversar Não quer atender Não falar comigo O que você vai fazer quando sair daqui? Dava eu tô lá A minha família tem que me aceitar Vai me ajudar Aí depois eu fui fazer assim um show Uma boate assim na cidade, sabe? E era assim um diretor bem famoso assim pra me assistir E ele disse que tava precisando assim de um artista que nem eu Pra fazer parte do repertório Tá? Eu não entendi que vocês são obrigados de trabalhar com essa confusão Mas ele disse que era no teatro municipal da cidade O teatro São Pedro Tá? Fiquei louca Cheguei lá eu fui super bem tratada Que era um ar, eu tava com vinho Era pra fazer uma música bem forte, sabe? Uma coisa assim que meio que contava um pouco a minha história Quando eu via esse teatro tava cheio, botava Aquele povo todo Aquela luz forte Eu olhei pro meio Sozinho Pra fazer aquela música Aliás, eu acho que essa sensação ainda Eu nunca vou conseguir explicar De tudo que é negro torto Do mangue do caso do porto Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos céus dos redirantes É de quem não tem mais nada Dá-se assim, deixe menina Na garagem e na cantina Atrás do tanque ou no mato É a rainha dos dedentos Das lutas, dos lazarentos Dos moleques, do terra-mato Mas também nasceu a viúva O dia velho sem saúde E as viúvas sem por vir Ela é um posto de bondade Por isso que a cidade Vive sempre a reventil Chorra pedra na gente Chorra bola bosta na gente Ela é feira na manhã Ela é boa de você Ela dá pra qualquer um Qualquer imagem Um dia azul de brilhante Entre as nuvens flutuante Uma enorme mesa em mim Paios sobre os edifícios Dois mil panemorícios Com dois mil canhões assim A cidade apavorada Se quedou paralisada Pronta pra virar gelena Mas do ser bem gigante Desceu o seu comandante Dizendo o poder de ganhar Quando vim nesta cidade Eu tô com uma ilimidade Resolvendo o mesmo dia As poções da trama Se a guerra lula fora Posa dama Nesta noite em cima Essa da mulher de mim A sua voz é de mim Ela é feira na manhã Ela é boa de você Ela dá pra qualquer um Qualquer imagem Mas de fato logo ela Tão coitada tão sem chela Cativada o forasteiro O meu rio tão gostoso O terrível e tão poderoso Era bela, pois eu vi Acontece que a dozela Isso é um segredo meu Também tem os meus caprichos Se é pra ventar como então nobre Tão cheio da briga, pobre Eu prefiro amar Como os cachos A ouve a policia A cidade em Roma com Maria O embejaço O prefeito de Juiz O bispo de olhos vermelhos E o banquinho Vai com ele e vai gerir Vai com ele e vai gerir Você pode me salvar Você pode me salvar Você vai me salvar de mim Você dá pra qualquer um Medita Foram tantos os pedidos Tão sinceros, tão sentidos Que eu emboli meu braço Uma noite emocionante Entreguei a amante Como o bem da santa caça E ele fez tanta sujeira Não usou-se a noite inteira Até ficar sazinha E nem bem que amanhecia Partiu de uma nuvem fria Com seu cedo emprateado Nosso Senhor olhou Eu então virei de lado E tentei até sorrir Para as 되게 agratizadas A cidade em Roma Não alot que e a gloria Não deixou eu morrer Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Obrigada.